Viajar e descobrir, ter ideias é só começar, invente a direção Coragem e atenção O mundo corre nada contra, até parece ilusão Mas não é não, seja mais um crazy people Corro risco a cada dia, essa é a solução E num futuro certo, o presente é um sucesso E num futuro certo, o presente é um sucesso E num futuro certo, o presente é um sucesso E num futuro certo, o presente é um sucesso